Liguei, Mazinha. Mazinha tá na UI. É bandido, tem, tem. Cadê? Vou mover o time de novo. Cadê? Tá tendo já? Falaram ali que hoje é dia do beijo. Já dá um beijo no meu ovo aí? Então tomei aqui, mano. Ah, beijo no meu ovo. Por que que dá beijo no ovo? Ixi, é um malangão que se entrega. Malangão, eu quero beijar um beijo no ovo dos outros. Tu beijando o ovo de... Aqui. Eu tenho foto. Nossa. O ovo de Páscoa. Pensa que é rato. O cara beija no ovo, cara. Vai logo preto. Beijando o ovo preto ainda. Vou botar logo tua foto com o percocinho com a camisa de fora. O quê? Tua foto com o percocinho lá na piscina, lembra não? Ele tá secando. Com a barriguinha de fora. Boa barrigão de velho. Ah, tá. Tem um Motsu também. Ai, tem uma do rio dormindo. Caralho. Qual que é essa aí? Cadê? Criar outra, né? Bichão jogado no sofá. Criar outra, criar outra aí, criar outra aí. Me convida alguém. Mas vai entrando na sala aí já, daí fica o tio. Criar aí, criei. Criar aí, mané. Tô resolvendo um bagulho aqui. Tô resolvendo um bagulho aqui. Tô resolvendo um bagulho aqui. Vai escão, vai escão. Jame de bebê. Pô, já vou beber água do teu peito, viu. Cria alguém aí, cria alguém aí Ninguém vai criar, porra da sala Cria aí, cria aqui Desgraça Eu não sei como é que cria não, cara Tem que criar com nome grande, né? Tem que colocar, procurar e destruir Tá Caraca, e muito amor cheguei Só isso, papai Não tô aguentando, mano Na moral, as vezes ela passa no... Cria da puta Cria aí, cria aí já, hein Vou mandar a senha no TS aí, vou mandar a senha no TS aí, ó Ah, não tem permissão, parça Pra mandar a senha, manda aí, ó, alguém Vou mandar, vou colocar a permissão Aí, ó, senha é essa aí, ó Para, cara Cara, que inferno de moleque, cara Demônio de moleque, cara Não bate no nosso teste aqui Encheu o saco no teste dos outros, cara Onde que é, cara? Op 10, sala 1 É o time que entra na sala? É o time que entra na sala? Entra aí, mano, senta no TS aí Convida ele aí, quando entrar no jogo Vai, Brinks Vem, Brinks Vai, Brinks Chega, cara Caraca, mas o jogo não tá pegando, cara Na porra da stream Então tá preta Manda a tela aí que é besta Convida aí Ah, mano, tal tá preta Mano, quem mais falta pra inventar? É o mesmo time Pronto Entra aí Mãe, dá um salve aqui pra live do Mendes Aê, salve aí, rapaziada do Mendes Cara, para de falar que a gente já vem pra sala Eu vou ter que desligar a stream aqui de novo, galera Calma aí, mano Calma aí, calma aí, calma aí Entra na sala, Rio Pera Vou desligar a stream aqui de novo Tá, tá O Urua tá tirando Capitão Vai poder deixar no 1.0? Sei lá Nunca pôde Joga um de Ops Joga um de Ops Joga um de Ops O usuário foi mudado fora do seu canal Você foi mudado O buddy foi mudado para o seu canal O buddy foi mudado para o seu canal O buddy foi mudado para o seu canal Quem é outro? PRKS Não, é o Mendes Eu tô aqui PRKS Rage PRKS Não é, cara, é o Rage Aí, agora pegou o jogo Uuuu 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 É o Lensyard 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 Tessa tá brilhando, filho Calma Puxou da música aí, né? Vou botar de novo pra tu Tá, mano Tessa tá brilhando Tessa tá brilhando É, cara, é a liberdade É, cara, é a liberdade Comida Comida, 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 comida Ah,imer Baby Baby do Baby do Baby do Birulebi Leibe Ah, vai te tomar no cu, rapá hätte Aaaaaaaai, papito Baby do Baby do Baby do Baby Baby do Rádio Zé do Baby do Baby do Baby do Baby vira assim do Baby do Monsaco como é sim, mano vocês falam muito e muito papo pouca música o cabelinho tá cortado pro FDS muito papo pouco game cabelinho na régua Mendes é muito feio coitado pronto o cara bonito o cara bonito o TRB Lucas falou TRB Lucas Team Rabetão? Team Rabetão já dá pra saber que ele é feio pelo nome ô louco aí ó vai perder view o nosso AWP já tá aí cara olha o nosso AWP meio aí contigo aí quem? riozão cara nosso AWP olha o brinque isso aí 3x 3x minhadão minhadão muito segue em que é o Twill e aí moleque a moral ponte ponte dois ponte mata aí ponte ponte tem que trocar esse time aí cara conta do freio aí ponte da cara moleque ponte ponte falei pra trocar o time ficou mesmo uma bosta é meu Deus tem que tirar mano tem que tirar vou tirar o time aí moral mano tô certo já conheço já conheço esses 3B aqui mais um mais um é só botar bota um bota um ruim pra cá é bom pra lá o brinque vai xingar muito um ruim pra cá é bom pra lá quero saber quem vão ser os ruins é urso é urso gah 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 ah olha os nossos álpicos olha os nossos álpicos olha os nossos álpicos olha o brinque puxou a álpica tava de álpica vazia que engraçadão gano olha a ponte esse é o mapa de hoje né tô vendo aqui aqui pode pode olha esse 3B aí deu esse negócio de madeira de vergonha de deus madeira aqui bota 8600 o que mano tá jogando que é 1024 mesmo é é álpica o olha onde ele meu deus dois aí como é rachando 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 não bota um Quase previu os movimentos do inimigo Bombe ela cara, nossa base não é Ah desanima, nossa base, nossa base bombe ela O rio ta... hã? Caralho O rio ta no teste não né Ah cara Cara move esse moleque pra lá Deixa ele ver Pô de cantinho aqui Pô to quietinho mano Aaaaai Toma ali Vai ter A mano Nada bem É hoje Vai meio aqui Embaixo do canaio Sou? É o riozão Toma galho pra ele Ai passou um B É do B Bombe Ah mano ta zoado esse bagulho ai cara Peguei Esse é o up do fundo B Ai ta de up ai puxando Que isso cara? Cara porque que não tem sim? Cadê o cara de lá? Mano o cara fez o que agora? Droppou, olhou, deu uma volta e... Quem é que ta faltando lá né? É o pé LV mano Tá ligado LV Nossa Explate Blinx embaixo do meio ードespão 2x meio Saia do fundo B Pô não tirei o que ta acontecendo aqui no trás Esquequeiro Já curioso ó ó ó É... Ah jamais trade aqui Oh não dá nem pra Sydney que objective também não deu o idols vamos ver Ai Não dá pra Open�데 aí pro LV também atos de paciência calma cara, respira tô cego já também tomou pé meio, dois e meio come aqui A já com 20 esse moleque fica mais ou menos é até arrumar o mercado meio não vai marotar aí, vai marotar vai pro A, vai pro A vai pro A, vai pro A vai pro A, vai pro A vai ter quando é que tem aqui, quer ver? vai pro A passou no diabo, passou o diabo, manjado óbvio, matei, matei amei o cara, ai onde é que é? que é isso cara? ah, a Z8 logou na minha conta que que foi? cara, me derrubou velho e aí ô rio ué mano, tinha que mudar o team manda ele vim pra cá fala pro outro cara vim pra cá o usuário foi mudado para seu canal o usuário foi mudado para seu canal o usuário foi mudado para seu canal oi vim pra outro time aqui vim pra vim pra GL ae, entrou um B dois B o homer me derrubou, cara o ok não vai entrar lá? não vai entrar aqui, o rio que vai pra lá já tá lá já bagunça, caramba e aí faz vai mais um ponte na caixinha no meio, dois meios e aí é hoje gente, é hoje dois Hopefully dois meios, dois meios, dois meios Ah, quem é esses caras aí, mano? Eu, cara. Ah, tá. Tô de VIP, cara. Caralho, mano. Tô de boneca. Tudo errado, tudo errado. Essa sala aqui tá tudo errado. Ah, tudo errado. Mano, nem tem cinco os caras, mano. Tem, cara. É o PLV pra lá. Tá, enrogado. É o cara do jogo. X5 foda, cara. Caralho do meu conforto pra vir jogar um X5. É. E não tem a X5. É essa. É, chamei, chamei. Foda-se. Eu rochei aqui. Foda-se. A granada aí. Foda-se. 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 Foda-se aqui. Ah, arrucionei e deu um ponto. Eu não vou jogar, eu não vou jogar. Eu? Vai jogar assim. Ah, aqui eu me caí. Matei. Brinks tá no ar, cara, de coquinho. Vou ganhar. Chegou? Chegou pra onde? Trinta, 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 abriu, abriu. Ai, ai, comeu, comeu. Que isso, cara? Que ele me caiu. Ih, caiu, mio. Meu Deus. Voltou. Baby, baby. Voltou nada. 2,5. Pegou, joga, bom. Não acho a menos. Arrumou aí, já, mas... Caralho! Cara, um tipo assim... Meu ping tá normal agora, cê viu? Uhum. Tava 8, mas cê viu no Trenha encontrar o C? Tava 100? Não. Eu também tava lagado, mas é o jogo não? Não, não, não. Não, não, não. Vai lá dentro aí, então. Vai, Treyão! Treyão, cara! Ah, não! Ai, caralho! Ai, caralho! Não, é possível. Não é possível, não é possível, garravelinha do Whatsapp. Não é possivel. Caralho! Não é possível. Eu tenho tela roxa, cara. Mano, na moral, manda pra jogar Nem precisar, né? Porque o Fefe tá acabando com o jogo Eita, 6H, sou cun de vida, né? Quem que foi? Fala o NGD aí R.S. Ei, gente, se perder vai ficar a P, só falando mal, hein? Fala mesmo, foda-se, mata um Vamos, vamos, vamos Calma Tem que manter a Compostura Rampinha aí, ó Voltou, voltou base, voltou base Um Conec B ou um base Ah, base TR, caralho Olha, um moço do sagrado Acordou, filha Gigante Tem um costume, claro Entrou, entrou bom Mais um Faz, faz Boa 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 Que isso, cara Aí, cima da ponte Cima da ponte Pega aí E aí funda Ó o XAB também, certeza Ó a base aqui um bem base a casa casa bril 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 não tem mais tem mais bom 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 no vácuo no vácuo no vácuo caiu olha a bala dele aceita onde tá afundado pra direita pra direita ele gosta ele vai ficar mirando aí ele gosta ele não aguenta cara a 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 E aí E aí E aí E aí Mas já acabou cara Jogamos 4 Não, era eles com 4 ou nós com 4 Não, esse fica com 5 depois E aí fica com 5 E não é 4 Aí já tiltei Aí eu tiro 2 Coloca 1 18 Eu tô tiltado já Eu tô tiltado já Eu tô tiltado já Eu aceitei a derrota já eu Eu tô tiltado já Já era Coloca KZFS Não Mano, hoje tem jogo que vocês querem ficar jogando Com outro bagulho, mano O MED já mudou já, cara Tava de AU com a KZFS Já mudou? Eu já Com todas Soltei Só muda Passou a Passou não Passou Caleta de auto A, cara Expeto Marri Com as altas Expeguei mais Expeguei mais Mas como eles deixaram a Wall of Cain, cara? usando o Wall of Cain Arruma isso Own o Steam Miss Corita para a Wall of Cain Entra Operativa E aí Passou ataca bonito. Tava garoto lá na frente, meia uma flash do nada. Tô muito cego, B. Cara, ele é muito bom, quem me dá não. Hoje é dia. Passa 2A, eu fui 2A. 1A, 1A. É filho, o gordinho tá com a mira fiada. Muita fé. Fica no janela, papai. Fica no janela. Olha a flash. Oh, olha. Travou. Olha o FC, filho. Ai, quantos eu tava com a janela? É que eu bati o mouse no meu celular. Caramba. Olha a Zé, tu tá com uma mira grotesca hoje. Tem que estar de alvo, o Gil tá de alvo. Meu time smoke a tudo. Passa 2A. O maior H é da Fenix ainda, no fel. Toma, morre. Tá, tem torpe. Tem mais A. Nossa, peguei. Ai, tem B já. Meio? 2A, 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 2A. 1 bom, 44 do Brinks. Quadrado, quadrado. Não tem jogo, não tem jogo. Subindo janela. Parece que tá boa. Direita, direita, direita. Porra, que que eu fiz? É, prepara o Rashid, hoje é isso. 30 só, cara. Não para o Sky. Saiu, né? Normal, não. Cuidado. Canta isso aí, cara. Passou 1A, 2A. 3A. Tem taco, tem taco aqui. Pelinzei e mais 2. Morri, morri já. Tô com 20. Tinha três tacos, cara. Lotei. Pô, louco, papai. Volta pra onde? Ai, deixou. Ah, não. Ui, Zard, Zard. Que isso? Olha, cara. Não tem jogo, cara. Não tem game. Demora. Blacklist venceu. Chegou sua hora, Blacklist. Fumaça. Granada. Flash. Granada. Tem A aqui, mano. Ah, fundo B, cara. Morri eficaz, velho. Fundo B, fundo B. Tava ausente. Tem mais arco. Nem no bomb. Nem no bomb. Tem um nem no bomb, Jeff. Só vai pular aqui. Ele vai pular aqui, ó. Puxa. Abri, tato. Tato aí, ó. Atrás, mano. Caralho, pôdeu de novo. Levantou. Hoje é merda. A. Vai te dólar. Passou um A. Caralho, dois Alters. Taco, taco. Taco em cima. Passou muito rápido mesmo. Um taco, um taco, um taco. Ah, muita mira, filho. Nem sabia, filho. Eu não volto aí. Toma o pé, toma o pé, toma o pé. Toma o pé, Otaku. Otaku? Mais um ar. Ah, mano. Mais um ar. Mano, não dá pra jogar nem isso. Cadê o Otaku ainda? O que era o som, cara? 3,40. Ele vai te perder. Ui, tá no bomb. 3,40. Não sei, vou trocar até a alta aqui. Certei, eu aceito. Olha que dá sorte. Vou bangar, vou bangar. Abravou, meu peço. Passou um A, dois A, pera que um passando. Um lag, mano. Tem um Tarko, um Tarko, um Tarko. Matou? Peguei. Aham. Tá base. Dois A, dois A, dois BOMB A já. Caralho, que susto. Tem o meu frente, tem o meu frente, tem o meu frente. Porém que susta base. Dois A, dois A, dois A. No direito, dois A. E a direita. Tem o BANCE. Some. Dois A galera no meu forte, cara. Tá no Pilar, Pilar, tem o Pilar. Matei ele aí. Matei ele aí. Peguei, peguei. Um Bombo. Mano, todo mundo é bom nisso. Tá no F. Não me safe. Abriu Apinei, mano Meado, meado Ah, tô com medo 80, 80 dele Fudeu, filho Não tenho a ganhar Ele comeu janela, hein Vai, Regi 20 de vida Segundada, emissão cumprida Vitória Global Risk Cara, o menino é uma lenda 13 anos de idade É uma lenda Monstro, diria Meu cara, amigo Neto Filta de ataque Foda, hein? Batou? Batei um, foi tentar passar, velho Que conversa estranha aí da polícia final Passou um Saúde Peraí que eu vi aqui Luto, Luto, vai cair Luto, vai cair Luto, tigado, brinco Ele foi Chatech É Brincadeira Passou um Não ta, Dois tacos, dois tacos subindo ajuda o atacou tá no ar aqui ó tá subindo passou um mais mais é uma máquina e o e o e o adulto de novo a nota não é sua a Taco, 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 taco Missão dada, emissão cumprida Nice team, nice team Acredito É agora, a hora da verdade Eu vou morrer de taco Vocês matem aí Fênix não pede alguma Acho que... Direita, direita, tem uma direita Mais um taco, Shadow 99 Muito bom cara, ainda não Ai meu pai Vai ter grade aí 99 do Vitinho Olha isso Quadrado, quadrado Tá nem que pé né gordinha Quadrado Quadrado Ah, o cara tá ali ó Quadrado 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 No pote Vai ter falta Quê que 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 Quê que 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 Quê que Prova de Duarte Do B Dois 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 Ai 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 Isto tá complicado Tem muito tempo pra B Eu tô cego, não sei Me f, me f Meadão Tá na linha de me f Ptk então Segura o Andá Vem de cara, vem de cara ai Mãe, coitado do rio Achei a máquina, vou bangar Eu escondo B LB tá ali Quase matei, verdade Vai Dois de cara, dois de cara Puxou, puxou na direita, puxou na direita Puxou na direita Puxou a cara, matei Mais um B, mais um B Tudo bem, tomou 40 ai A direita do B Puxou o cara Puxou o cara Que glória Aqui é Blacklist Puxou o cara Puxou o cara Vai jogar os voos 8 horas contra a Ruth Puxou o cara 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 Quadrado 1 Um quadrado, um grade 46 pp, grade Quadrado 1 Grade, grade 40 Puxou o cara Puxou o cara Puxou o cara Puxou o cara off puxou em cima do B, abriu na hora, em cima do B em cima do B tem um A, tem um A, vai rápido tem um grade, tem um grade caralho, você tenta mano, caiu vambora, vamo vambora vagando vambora 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 Como é que esse cara morreu na HL? Como é que esse cara morreu na HL? Como é que esse cara morreu na HL? Ele tava lá quase na caixinha, mano. Coasta, coasta, coasta! Baguei, baguei, tricô. Deu a S, não cheguei nada. Saiu sangue, cara. Acho que tá... Tá me chizendo esse papo. Ai, eu só morro igual um pateta, mano. Boa. Mano, saiu sangue dele, não cheguei nada. Boa igual um retardato, mano. Ah... Jogando o S, não! Cheguei um optado. Bangou o meio aí, deve ser o chão do meio. Abriu grave. Só volta, gente. Dá pra ver nada esses uns aqui. Ah tá. Não é não. Não é não, não é não. Tem dois fundos aqui que são meus. Vem pra, vem pra, vem pra. Vem pra, vem pra. Vem pra aí, vem pra aí, mano. Vem pra janela. Boa. Boa essa granhada aí. Tá em meio, mano. Tá em meio. Bora, bora. Tô na casa aqui. Abre, abre. Meve, meve. Tem um fundo B ainda. Passou pra esquerda aqui. Meve. Ó, abre aí. Vem pra aí. Boa! 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 Eu olho com quatro, mas mérito nosso hein, galera. Obviamente. Graças a Deus, velho. Mas vim. Oi. Joga lá. Os caras chamaroto não. Não sei, velho. Nossa, que calor é esse? Pode botar o mapa. Sei lá. Ah, mas quero ver não voltar os jogos. Que calor é esse? Quero ver, eu voltei. Vou jogar só esse mapa aqui, mas aí tu joga então. Não, vai acabar. Vai mear. Acabar esse mapa que eu vou sair. Hum? Estou de 15 minutos hein, galera. É, 15 minutinhos. Tô muito cansado, mano. Ah, de que, cara? Só abrir porque o Mazin pediu, só. Eu não. Os dias pediu. Tô cansado, mano. Minha costa tá doendo, só. Cadeira aqui. Minha costa. Ai, quase casguei com a água, cara. Essa cadeira me dá, mano. Cadeira da coxinha, mano. Faz o stream deitado, cara. Real life. Faz RL deitado, cara. Faz o stream deitado. Faz o stream deitado. O RL da cama. Stream é no chat, faz aí. Stream é no chat. Respondendo perguntas. Deitado. Não, cara. Minha costa tá doendo. Você é um ninja, cara. Vou fazer o que você quiser que vai bater comigo. Caralho, mano. Cadeira da coxinha, mano. Trim descansando a costa. Trim descansando a costa. Trim descansando a costa. Trim descansando a costa. Só merda da tua cadeira. Quebrou também. Cadeira velha também. Cinco anos de cadeira. Trim descansando a costa. Uma hora é quebrar. Cinco anos que é? Se você gosta de cadeira, você faz nem um ano. Oh! Tô só a pena, mano. Tô mesmo. Você era do meu último quando quebrou. A outra. Já quebrou a outra. Fala que quebrou. Você quebrou três cadeiras, moleque. Você quebrou três cadeiras. Você quebrou três cadeiras. Você quebrou três cadeiras. Eu quebrei cadeiras? Aham. Não. Não quebrou não. Aquela lá que você tinha. Mendes, eu... Aquela minha cadeira que é oito anos. Você não queria quebrar? Essa minha cadeira que é passar de geração e geração. Mas aí eu fui e quebrei essa. Quebrei não. Comprei essa. A outra tá aqui ainda. Só que eu comprei essa. Tá podra. Vou dar quebrada. Tá nada. Manda foto agora. Tá direito. Manda aí então. Manda discurso. Eu mando. Calma aí. Vou mandar uma foto. Vou mostrar na stream. Sai, Gux! Ah, eu vou ter. Granada! Granada! Flash! Também aí também. Relogou. Ele quitou, cara. Aí, aí! Jambar, 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 jambar! Água tem, água tem. Ah, tô cego. Porra, cara! Ah, um meio. Dois meias. Cara, eu já achei dois meias. Porra! Não dá pra enganchar cinco, na moral. Nossa, filha. Aí, gordão. Olha o ato, trouxa. Não, não. Chegou sua hora, Blacklist. Olha, gordão. Flash! Granada! Granada! Pronto. Peguei o meio. Ah, meio a... Ah, meio a... Peguei o A. Não vai ter nós, mano. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Ai, cara! Que isso, cara? Abriu quatro caixas. Não tô entendendo nada. Que isso, verde aqui na minha tela? Ai, meu pai amado. Nem o N9 me matava assim. Por quê? Você não viu o que ele fez com nós? Eu... Matou no meio de oito smoke. Mzinho. Dá o bock em todo mundo. Ah, de smoke, pode falar com o N9. O N9. É, o mesmo Mara falou que bem se vai cumprir nas costas de tanto carregar o vasinho. Uou, vamo lá. Ai. Se for carregar pro buraco. Não, velho, mas cai. Mata ninguém. Bora, vamo logo. Flash! Granada! Não, velho. Ponte. Tomou no chico. 2,5. Tá 2,5. Ele é cheio, cara. Eu dei a graça. Ele é 26. 4,5. Eu tomei capa do nada, cara. 22,5. Sei lá, por quê? A qualidade tá boa, viu? A qualidade que sabe. Tá ruim? Ponte, ponte. Entra no meio, entra no meio, entra no meio, entra no meio. Arruma pra mim, né, ponte? Pode ir, pode ir. Tô aumenta o bit dele, que é coisa do piloto. Tem... 3. 3. Ah, então não dá pra aumentar a nota. Se não. Chegou sua hora, Blacklist. Granada! 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 Ficou cego a vida inteira, cara. Também. Tá. Ah, de novo. Ah, na moral, não dá. Nem que eu tenho de tiro que eu dei, eu morro aí. Ficou cego, cara. Só ficou cego o jogo todo, cara. Tão bangando a boa, velho. Também, cara. 2,5. 2,5. Cara, não é possível trocar de tiro, mano. Não tem pra não, gordão. Já, já tem... Entra Z-Rud. Tem que jogar? Tem que jogar? É mais fácil jogar, vai. Tem que jogar aqui. Isso é verdade. Um monte de monstros sagrados jogando no mesmo lugar. E eu tô de uma com a amarela, filho. Ai, vem lá, cara. Qual é aquele? Tava eu jogando ranked? É, da sua área, cara. Trovou. Ai, meu. Tromi, cara. Não dá pra ver nada, cara. Você não vê mais o... Não, pega aí eu tô comendo. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. É o que que é que é tirando no nico? 70, doeu. Mais um, meia, meia. Aí, meia desse. Não. PLV, 65 dele. Tá meio, tá meio. Vai, filhinho. Vai, filhinho. Vai, abre e mata ele. Agora, agora. É agora. Abriu. Abriu. Vai, menor. Aí, aí. Olha, calma. O MN. Cadê o frio? Bora, vamo logo! Não, vamo. Flash! Ganada! Vou jogar assim, vou jogar assim. Quatro, três B, cara. Quatro B. Quatro B. Quatro B. Vou jogar assim, vou jogar assim. Entrando aí, entrando aí. Dois, três. Um, dois. Meado, meado. Passou, passou, tem não. Comendo aí, Lu. Mais um, mais dois, dois, um. Passando lá, passando lá. Tem não. Essa é a comunicação, cara. Cheguei já cambiado. Mais um. Tem não. Ó, cupo. Se eu jogar safe no time, ele vem? Pede aí, aqui. Recuade, aqui agora, hein. Recuade. Vou jogar safe no time, então. Mendes, fica tranquilo. Você sempre será melhor que o Mazin. Ah, valeu, mano. É, eu acho que o cara é um criticando o outro. Isso é igual. É o mesmo time ainda. Vocês tão pregando por quê? É, é. Ah, morre e serve de novo, cara. De um mês, é. Ah, corredor, corredor. Entrou a... Ó o Fefe, igual um leão aqui. Olha aí, comeu porta já. Que isso? Que barulho é esse, velho? Cara, parecia alguém gritando. Cara, riscou o piso, cara. E aí, cara, homem. Quem que você arrastou aí? Cadeira. Depois eu que risco o piso. Cadeira. Minha cadeira nem suja o chão, cara. Parece uma carreta. Ah, 80. É muita mira, eu não consigo jogar esse jogo. Jogo! Olha só, para de chorar, mulher. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não consigo, não consigo. Não consigo, não consigo. Mais um gato, mais um gato. Eu não consigo esse jogo é difícil. É muito difícil. Esse jogo é muito difícil. Ok. Ok, ok. Tá acompanhando ratinho. Tá acompanhando ratinho, Fred. Tá acompanhando ratinho. Ok, eu vou parar de entrar. Ele vai passar perto. Ah, eu dou a luta. É isso aí, cara. tá acompanhando ratinho. Tá pegando ratinho. Mais um, 80. Achei ele é o nosso cara. Olha, hoje o cara não tá na minha frente. O que é isso? Que caiu aí? É hora de dar tchau De que caiu, amém Eu tomei cara Eu tosego a vida inteira Eu tomei cara, falama Desde o outro ralco do céu Que isso? Ai, eu não consigo jogar, que isso mano, tá maluco, caralho Caralho, mano, é simbão, muito bom Caralho, mano Que porra é essa, o cara tá agachado, matou, não explodiu Não, calma, o nosso quarto tá trabalhando, calma Tô falando só, eu perdi já Pegou o primeiro, pegou o segundo aí, só o tempo Ameaçou o torre Eu não, eu não ruxo assim, eu dou uma bala em cada um Ah, Regi, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai causar discord no TS Pelo amor de Deus Vai causar discord Tático da beira é o rei de matando você Vamo Eu sei Vem mais um, vem mais um mesmo Aí, bando, vai ruxar Tá aqui, cara, só faz isso, cara Fala de reclamar, velho Você já jogou mundial Tamagotchi do caralho Tamagotchi Ah, tá Danone Vegetando Vegetando, Danone Vegetando Por que, cara? O tamanho dele Ate 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 O Fefei tá impossível hoje. Hoje, ontem, ontem, ontem. Eu não consigo matar ninguém. Eu tô em pé, cara. Eu não mato ninguém, meu Deus. Ai, Ness, essa mira ali. Eu não mato ninguém, eu não mato ninguém. Ah, 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 ratinho. Eu não mato ninguém, eu não mato ninguém. Por dessa eu vou rezar um pouco. Morri, já morri. Direito e esquerda. Olha como que vem, 3 meios puxando igual um doido. Olha lá, tô meio pré-fire já. Puxou bem a nossa base, tem 3 meios. Passamos bem, galera. Vai bem, vai bem, vai bem, galera. Vai bem. Olha o AX bem marotado por ali. Ah, ratinho. Ah, ratinho. Pirou, ratinho? Não, eu matei o Brinks e o Vitinho me matou. Dois em frente, cara. Eu tô vendo aqui, eu me cego. Vai, abre. Ih, fui. 99 do Vitinho, mano. Aí, dois em esquerda, dois em esquerda. Faz a guerra. Não. Matou os dois. Ah, aí, 99. Matou. Desprez de Igor agora. Tá parado de mirando, passou bombo. Desprez de Igor. Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu. 50. Caralho, bombo. Fala aí, Donelinhas. Porra, mas no DM eu mato, Donelinhas. Mas no X5 nem dá, mano. Porra, no DM. Mato 140. Bah. Bah. Caralho, sou bonzão no DM, tá ligado? Mato pra caralho. No X5, mato ninguém. Flash! Olha aí que no canto cê mata o negócio dele. Ah, tu me acha. Também. Só tem um estalteiro. Ah, um cara no meu pé, mano. Tô com 8 de HP. Tô mal no cu! Eu? Eu? Como é que tava meio dando o QS? Porta, porta do A, porta do A, porta do A, porta do A, porta do A. Porra, mano. Ah, eu tô com 8. Ué, solta a 1. Com muralha. Com muralha. Eu não vou. Eu tô com 2. Ele é aberta ainda. Ele voltou, ele voltou. Com muralha em M1, ele é menorzinho. Perdeu, perdeu, perdeu. Cala a gente, só folga, velho. Da Nune. 31 dele. Caralho! Caralho, Ratsy. Pô, ele melhora a cabeça dele. Eu não. Se desce, ó. Eu não tô te obrigando. Ah é, vambora, vamo! Fala Golden! Caralho, vou voltar para a base, vou ficar dentro da base. Moral, eu estou entre. 3x6, cadmigo. Morri, morri, morri. Marotei, estou marotinho, relendei marotinho. Mata-me. Tem, tem. Oh, o Danone. Eu não. Ah, 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 9 barra 15, cara. Tá bom, não? Mata 5 agora. Ha, 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 ratinho. Não vai ganhar banho no meio, não. Porra. 3x6, mais um, mais um, mais um, mais um. Tem ainda. Tem de caixinha agachada. 4x6, puxou. Ah, não acaba a bala, não acaba, cara. Ah, não dá não, na moral. Clicinho, mano. Isso aí, eu chamo, mata. Pode. Quase, meu? Que comeram? É o menor com 47 bala, mano. AK, mano. E o Edmere, eu vou ralar. Olha aí, rapaz. Valeu para quem acompanhou. Tá aí, rapá. Você vai descansar as costas? Vou descansar o cu e as costas. Que isso, cara? Cara, nunca descansou não? A bunda tá doendo, nunca foi lá descansar. Não, você falou descansar o cu. Vai descansar o cu, você tá trabalhando com ele, pai. Mesma coisa que a bunda. O cu fica da onde? Tá vendo? Valeu, rapá, tamo junto. Proga a sampa aí, cara.